Domingo no Fantástico, você vai ver a ação de brasileiros que negociam passaportes e documentos falsificados nas ruas de Londres. Eles vendem para outros brasileiros que se arriscam trabalhando ilegalmente na Inglaterra. E na série, aí se liga, o namoro dos adolescentes. Que sinais a garotada usa quando quer ficar com alguém? E como eles lidam com a rejeição quando levam um fora? Neste domingo, oito e meia da noite, no Fantástico.